Já é Carnaval no Nação! Acompanhe a nossa série de quatro episódios sobre o Carnaval de Porto Alegre. É, minha preta, é isso aí. Nós vamos contar a história dos oito quesitos do Carnaval de Porto Alegre, mas as duas peculiaridades aqui do Sul. Casal de passistas e Porto Sandarte. Não fique de fora, caia no samba com a gente. Não fique de fora.